A Ford comemora a marca de 40 milhões de picape série F produzidas nos Estados Unidos e a liderança de vendas por 45 anos. Confiram a reportagem. A Ford comemorou a produção de 40 milhões de picape série F nos Estados Unidos, mais um marco da linha que completou também 45 anos como a picape mais vendida e 40 anos como o veículo mais vendido da América do Norte. O modelo histórico saiu da fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, e não será exposto em um museu. Ele vai para um cliente do Texas e já começa a trabalhar. A história pioneira da Ford em picapes começou em 1917, com a produção do modelo TT, utilitário derivado do modelo T. No Brasil, hoje, a linha é representada pela Ranger, que terá a companhia da nova Maverick, lançada essa semana pela Ford e que chega ao mercado brasileiro a partir do dia 15. A série F surgiu após a Segunda Guerra, em 1947, quando a Ford aproveitou a experiência na construção de picapes militares para atender os americanos que se mudavam das áreas rurais para os centros urbanos. A primeira geração da linha, 1948 e 1952, e a da F1, de meia tonelada, a pesada F8. Foram ao todo 14 gerações da tradicional série F, que no começo trazia itens de conforto, como apoio de braço, quebra-sol, luz de teto e transmissão automática opcional. A sexta geração, de 1973 a 79, por exemplo, trouxe grade redesenhada e a primeira F-150, que logo passou em popularidade a F-100. Na nona geração, 1992 a 1996, a picape ganhou nova frente e capô. Em 1995, a série F passou como o veículo mais vendido do mundo, o Volkswagen Fusca. Na décima primeira geração, 2004 a 2008, a série F foi redesenhada e ficou maior, com mais espaço e conforto. As vendas anuais atingiram um recorde de 939.511 unidades. Na décima terceira geração, 2015 a 2020, a F-150 trouxe outra grande inovação, a carroceria de alumínio sobre o chassi de aço. Mais leve e resistente à ferrugem, também foi a primeira picape a receber cinco estrelas de segurança da NHTSA. Introduziu também novos motores V6, a gasolina e diesel. As maiores mudanças da atual geração, a décima quarta lançada em 2021, foram no interior, incluindo tela de 12 polegadas e seletor de marchas rebatível que transforma o console em mesa auxiliar. As opções de motores vão do V8 5.0 e V6 com 2.7 e 3.5 litros a um turbodiesel de 3.0, todos com transmissão automática de 10 velocidades. As próximas novidades da série F são a versão híbrida Power Boost e a elétrica F-150 Lightning, que abrem um novo capítulo na sua história. Fim da 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 Fim